Porque o que a galera confunde? O que a galera confunde quando escuta falar vender 20 mil reais? Pô, acha que vai ser uma sacada, uma dica, e vai te levar a esse faturamento. E, pô, putz, eu seria hipócrita, eu seria mentiroso se eu falasse isso pra vocês, isso não tem nada a ver com o que eu acredito. E a minha integridade não permite eu te falar, pô, é simples, é só fazer isso. Simples é, cara, mas não é uma coisa, é uma única coisa que vai te fazer faturar. Então não adianta você ter uma visão de, ah, vou fazer de, aqui ó, vou pegar, vou comprar um monte de produto, vou pegar o cartão da minha sogra, vou meter produto e vou fazer 20 mil reais. Não é isso, irmão. Pô, queria que fosse tão simples assim, queria que fosse só isso, só ter produto. Você quer saber como não é só ter produto? Quanta gente você conhece que tem uma franquinha em casa, meu? Tem 10, 15, 20 mil reais de produto parado e não fatura com venda, não faz dinheiro. O problema não tá no produto. O problema tá na mentalidade. Não tá vivendo esse game que eu tô falando aqui pra vocês, de olhar isso aqui como empresa. E aí, meu, quando você entende que não vai ser do dia pra noite, aí você pensa então que vai ser em 5 anos. Eu vejo a galera, não, se Deus quiser, pô, em 2, 3 anos eu estiver fazendo 20k, tá massa. E eu preciso ser muito sincero com vocês. Se você alinhar todos os parâmetros do teu negócio desde o princípio, imagina que em janeiro você toma a decisão de fazer essa parada, de transformar o teu negócio em um negócio que vai faturar 200k no ano. Vai fazer 20 mil reais em média por mês. Escuta o que eu vou te falar. 3 meses, ou seja, 90 dias é o prazo que você pode sair desses 2k pra 20. Sim, 2k pra 20. 3, 4 mil reais pra 20. 90 dias. Porém, o teu negócio não tá pronto ainda em 90 dias. Você vai ter que trabalhar e construir esse negócio. Então, o que eu venho te trazer aqui é uma visão de médio prazo, 12 meses. Onde você vai trabalhar esses 12 meses pra ir lapidando, pra ir melhorando esse negócio. Pra em 2024, por exemplo, você já não tá mais desesperado atrás de cliente, desesperado, o que você vai fazer pra vender em janeiro, porque janeiro é um mês que todo mundo tá viajando. Você não tá nem aí pra isso, porque você já tem cliente pra trabalhar. Você tem pessoas te pedindo produto. Tem pessoas querendo já. Você acha que eu tô preocupado? Cara, minha meta eu bati dia 21, galera. 40 pau em venda. 45 mil. Em dezembro tá tranquilo. Dezembro, janeiro, cara, vai ser muito parecido. Talvez 30, ou até mesmo 40. Por quê? Porque não tá pautado na sazonalidade do ano. Se é dia das mães, dia dos pais, se é Natal, se é décimo, terceiro, não tá. Foi construído um negócio. Gente, quando eu falo pra vocês, são 56 meses. Porra, eu não tô falando isso aqui pra... Tô falando pra você entender que a consistência do teu negócio vem com o tempo. Mas a possibilidade, existe a realidade, de você fazer esse faturamento em 90 dias, ela é real, cara. Só que você precisa seguir um passo a passo. Então a galera confunde, acha que vai demorar demais, acha que é uma semana. Outros acham que isso aqui vai acontecer pra quem tem habilidades especiais. Ó, deixa eu te convidar a fazer uma coisa. Se você é aquele cara, que é tipo São Tomé. São Tomé é aquele cara que, pô, ele andou com Jesus, né? Ele tava com Jesus, ele via Jesus, ele viu os milagres acontecer, mas quando falaram, ó, o mestre tá de volta, ele ressuscitou. Eu falo, não, não acredito, não é possível, eu quero ver. Aí Jesus apareceu, ele falou, não, você não é Jesus. Me mostra, me mostra o furo, me mostra o furo do prego, ele queria ver. Se você é esse tipo de cara, se você é essa pessoa, ó, se liga, se liga, no meu canal do YouTube, tem um, um, um playlist lá, chamado Bate Bola. O Bate Bola, cara, desde que eu comecei a ensinar isso que eu tô fazendo hoje, tipo, ensinar como trabalhar de forma profissional com vendas, eu tenho pessoas lá que seguem, que aplicam, cara, tem resultado de tudo que eu tegei. Tem a galera que tava, tá construindo 20k, mas tem uma galera que já passou dos 20k, e tem uma porrada de gente que faz em 90 dias. Então eu te convido a dar uma espiada lá. Conhece a história lá do Thiago Paulo, conhece a história do Gletti, da Tiane, domingos, cara, domingos, você vê a simplicidade do cara, o cara mora numa cidade pequenininha da Bahia, entendeu? Cara, e o cara tá fazendo lá 40 e poucos mil reais por mês. Chegou no, conheci ele faz o que? Um ano, um ano mais ou menos, janeiro, fevereiro do ano passado. Não, desse ano, perdão, 2022. Sabe? O cara tá com humildade, simplicidade, do jeitinho dele, cidade pequenininha, formosa do Rio Preto da Bahia, menos de 30 mil habitantes, e ó, fazendo um resultado incrível. Armando Fausto, o cara de Goiás, né? Armando é de Jussara, também, pô, cidade pequena, 20 mil habitantes, e o cara tá lá, fazendo 20k, vezes faz 15, fazendo 18, 25, enfim. Cláudia de Vitória, fazendo puta de um resultado também, enfim, tem uma galera, uma galera. Convido você a assistir, pelo menos uma, pra você ver essa galera contando a história deles, tá? E aí, E aí,